E sejam bem-vindos à minha bagunça, gente do céu! Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal! E no vídeo de hoje vocês estão vendo aí no título. Vou trazer pra vocês, gente, um armando meu quarto, arrumando a minha zona. Juro tá muito bagunçado. Quem aqui é novo no canal tem turpa no meu quarto, vou deixar aqui em cima nos cards. Vou gravar tudo, tudo, tudo pra vocês, gente. Então aí, ó, já é um incentivo pra vocês arrumarem o quarto de vocês, que às vezes tá bagunçado. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Já deixo o like aqui embaixo pra eu saber que vocês gostam desses vídeos organizando, limpando, né? Vou fazer uma faxina aqui no quarto, que o meu chão também tá precisando ser limpo. Comenta aqui embaixo também. Se inscreve no canal se tu é novo ou nova por aqui. Não deixe de se inscrever pra gente chegar em 1.600 até o fim do mês. E 2.000 inscritos até o fim do ano, gente. E segue também lá nas redes sociais. Meu Instagram é o meu Instagram, agora sim, vamos parar de blá 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 e vamos conferir o vídeo. Já é um outro dia. Gente, ontem eu não arrumei meu quarto. Fique palhaço, né? Mas hoje vou arrumar e vou gravar pra vocês. E não é só arrumar, né, gente? É uma faxina. Então eu já peguei aqui, ó, água. E vou colocar esse produtinho aqui, que ele é super cheiroso. Pode ficar super cheiroso no meu quarto. E ontem pra cá a bagunça só cresceu, né, gente? Mas ok, bem-vindos, amigos. Baguncinha. E vamos lá, gente. Já peguei o quê aqui, ó? Água com o produto que eu mostrei pra vocês. Vassoura. Esse produto aqui, ó, pra limpar madeira. É, não mancha nem nada. Vou pegar também um rodo. Esqueci, já volto. É, não mancha nem nada. Aqui em cima e aqui dentro estão mais ou menos organizados. Depois eu faço um vídeo só organizando novamente minha penteadeira. E agora eu vou passar um paninho aqui. Já limpei aqui. Cada penteleirazinha dessa já deu uma organizada. Não tá. A decoração é a oficial? Não tá. Mas o objetivo hoje é a mais abastina, gente. Porque meu quarto está sujo, entendeu? Não é só desorganizar. Dona, dá uma chapinha aqui. Mas, ó, vou dar um jeitinho nessas coisas que estão em cima da cama. Uma, duas e meia. E, tandam, gente. Já tá bem melhor do que antes. Essas bolsas aqui, eu vou colocá-las no lugar. Só que aí, gente, aqui dentro. É um caso, né? Tem que organizá-lo. Eu vou começar a arrumar essa parte aqui agora. E agora eu vou tirar tudo que tá dentro desse cesto. Eu tenho roupa limpa, tem coisas que eu fui ajuntando aqui, que eu saí catando bagunça. E, ó, gente, aqui já tá tudo organizadinho, que eu organizei agora. Bem beautiful. As bolsas ali em cima também. E agora eu vou tirar só as roupas dali e vou colocar aqui. E agora eu vou tirar só as roupas. E, gente, eu até já levei o cesto lá pra trás. Porque eu organizei tudo, tudo, tudo. Então ficou tudo mais ou menos assim. Aqui também os vestidos. Já tá tudo organizado. Essa parte aqui, ó, não tá desorganizada. Eu organizei receita. Tá tudo certo. Ali embaixo também não tá precisando organizar. O que eu tô precisando organizar é que eu tô enrolando há um tempão. São essas blusas, gente. Que, assim, tá tudo desorganizado. E, enfim, vou arrumar isso agora. E gravo pra vocês. Mas antes de arrumar isso, eu vou trocar esse forro de cama. E agora eu vou tirar só as roupas. E agora eu vou tirar só as roupas. Tudo organizado. Só falta aqui, ó. O temperamento. O resto tá organizado. E aí quando eu organizar aqui... Ah, lembrei agora, gente. Tem as sandálias aqui no chão. Então também vou organizar as sandálias. Elas têm a sapateira que fica aqui, ó. E aí, gente, só vou passar um paninho. Antes de colocar... Ó, só vou passando um paninho assim. E vou colocando as sandálias no lugar. E tudo mais. Vou fazer isso com todas que tão ali. Daqui a pouco eu volto. Pra mostrar pra vocês como eu vou organizar ali. Até daqui a pouco. Vou trocar o lixeiro. Uma, duas e meia aí. Prontinho. Agora eu vou jogar esse lixo fora. E vou organizar ali. Gente, pra organizar aqui eu tirei tudo, tudo, tudo. Eu já fui colocando nos cabides certinho. E agora eu vou começar a colocar os cabides aqui. Só que eu não sou boa em ordem não, gente. Mas eu vou tentar, sei lá, fazer do mais claro. Do mais escuro pro mais claro. Espero que eu consiga. Mas também meio sem ordem mesmo. Aqui eu limpei também. De passar um paninho com produto e tudo mais. Então tá tudo bem limpinho. Organizadinho. Gavetas aqui eu também organizei. Quem assistiu o tour sabe o que tem mais ou menos. Nessas gavetas. Então eu já organizei. Então é só colocar aqui. Aqui. Num passo de mágica. E eu achei que ficou ótimo. Bem melhor do que tava. Não tem muita organização não, gente. Não sou boa nisso. Esse aqui tem camisa jeans. Daí eu escolhi algumas blusas mais escurinhas. Como preto, uai, verde, vermelho, rosa. Tem um roxinho aqui no meio. E aqui as brancas. Então mais ou menos é isso. Agora vamos para este chão que está em mundo de sujo, gente. Olha isso. Não sei se dá pra vocês verem, mas tem cabelo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é varrer. E gente, deve ser um ano de duas e meia. Quase duas e meia agora. Tudo, tudo, tudo organizado, gente. Olha a bagunça que tava aqui antes. Tô deixando ainda todo pra você. Olha a bagunça que tava aqui antes e agora, gente. Tá tudo, tudo, tudo limpinho. O chão acabei de passar pano. Ainda tá um pouco molhado. Isso, gente. Vou só finalizar agora o vídeo. Vocês acompanharam tudo. Espero demais que vocês tenham gostado. E é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado. Não vai embora sem deixar o gostei aqui embaixo. Se inscrever aqui no canal. Se tu é novo ou nova por aqui. Não deixe de se inscrever. Pra gente chegar na nossa meta de 1.600 inscritos. Ativem o sininho da aplicação pra receber vídeo novo sempre que eu postar. Tá tendo vários videozinhos por aqui. Então já se inscreve. Gente, tô tentando o vídeo aqui pra vocês. E minha câmera tem descarregado. Assistir até o final. Não vai embora se deixar o like. Comentar o que achou no vídeo. Se inscrever nesse canal. E é isso, gente. Tô meio assim, cansadinha. Beijão e a nossa nossa gente. Tchau. 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 Tchau.